É galera, hoje eu obtive resposta do YouTube e o strike que eu levei ontem no meu canal foi contestado e caiu o strike. Caiu tipo assim, deu ruim. O strike foi aceito pelo YouTube, então vai ser o seguinte mano, uma semana sem postar vídeo no canal. Nossa mano, depois de 5 anos postando vídeo todo dia, é a primeira vez que eu vou ficar tipo um dia sem postar vídeo. Então uma semaninha sem postar nenhum vídeo no canal, mano, aguardem eu que semana que vem eu volto com tudo. Eu não vou parar, tá ligado? Em vez de parar eu vou gravar normalmente e quando voltar, tipo, poder postar, aí eu posto tudo de uma vez, tá ligado? O bom é que eu vou ficar mais ativo aqui no Instagram, né mano? Já que eu tô sem canal, eu vou gravar uns conteúdos aqui pra cá, então. E nem tudo, só de notícia é ruim, mano. Tem uma notícia boa, porque olha o que acabou de chegar aqui. Nem tudo é só notícia ruim, galera. Olha o que acabou de chegar aqui pra mim. Eu comprei duas Titan 160, zero quilômetro. Já gravei um vídeo pro canal, mas infelizmente não vou poder postar essa semana. Mas já vou dar um spoiler aqui no Instagram mesmo. Galera, olha isso aqui. É duas, zero quilômetro. Nunca rodaram na rua. Olha aqui, ó. Olha o painelzinho, ó. Zero quilômetro, mano. Zero quilômetro. Isso aqui tá uma raridade achar Titan assim, galera. Porque você pode ligar na Honda agora. Não tem Titan 160, zero, a pronta entrega. É só daqui seis meses pra ter na condicionária. Aí eu consegui duas, que é o seguinte. Eu vou fazer dia 15 agora uma foto oficial e vai ser dois ganhadores, tá ligado? Ah, vocês já estão acostumados aqui no Instagram. Já fiz a XJ, já fiz a Tiger. É só, mano. É aquela coisa de sempre. Segue o patrocinador, comenta e você já tá participando. E aí você vai poder levar uma dessas duas motos. Vai ser dois ganhadores, moleque. Olha isso aqui, mano. Zero, tá ligado? Tem até o plástico, velho. Olha isso aqui. Tudo. Ó, sem placa também. Top demais. E é isso, mano. Aguardo vocês dia 15. Certo, mano? Acredite, comenta sem parar. E lembrando, mano, como eu vou postar dia 15, acho que tem vaga ainda. Tem vaga ainda pra patrocinador? Mano, tem pouquíssimas vagas ainda. Tem o quê? Uns três? Mano, tem quatro vagas também. Quatro vagas? Tá. Mano, se você quiser ser patrocinador, só tem quatro vagas. Se, né, quem quiser pegar, pegou. Quem não quiser pegar, já deu certo. Porque dia 15 vai sair, moleque. Então bora com o bagulho esse doido, velho. Ó, galera, a moto já não é mais zero quilômetro agora. Renato tá inaugurando ela. Olhado, moto zera. É outro bagulho, velho. Outro esquema. Já nem mudou aqui o zero quilômetro ainda. Acho que vai dar pra dar um quilômetro ainda. Nossa, é outro. Rapaz, é muito bom, né? Ah, não ganhou. Até eu tô com vontade. Tchau, tchau, tchau. Olha, hoje o churrasquinho vai ser aqui no lago, moleque. Vamos dar um rolê de jet ski também. Errou, você veio aqui só pra comer, né, safado? Pô, velho, ele não aparece o dia inteiro. Quando vai acender... Tô na portaria. Nem dá pra falar que ele vem pelo cheiro. O que que vem pelo cheiro é eu. Por quê? Cheira aqui, então. Vamos? Vamos. Vamos andar de wake. Tchau. 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 Tá manjando, tá manjando. Tchau. Tchau. Bora que eu vou acelerar o bichão aqui agora. Boa tarde, rapaziada. Hoje não apareci aqui porque eu estava gravando vídeos. Estava trabalhando um pouquinho porque eu trabalho sou trabalhador. Gente, parei agora. O dia foi corrido. Foi da hora. E a moça Peito importado do Ceará, mano Peito importado do Ceará Peito do Jota O primeiro que se acusou Tá conhecendo meu peito agora? Peito do nosso lado, né, Léo? Mano, eu ouvi, mano Peito importado do Ceará Agora meus amigos bocóssindo Acho que o boquê tá gravando Cheguei! O que vocês vão perguntar? Obrigado, Gui, por me responder Porque meus amigos parecem que é surdo Quando eu crescer, eu quero seis igual a vocês Ô, louco Esse, vem cá Vem, vem Vem Ô, louco, eu fiz carninha aqui Minha moça de barro De carvão Bom, fica envolvido Veio, pode mesmo Olha que ideias Olha o churrasquinho Deles Pega do teco Pega do teco Então vamos, burro Poderoso Pega do teco Tá, pega Deles deles, hein Ah não, Jó Caramba, Jó Pelo amor de Deus, mano Ô, louco, Jó Pura o Whey Protein, velho Mano Pega do teco Pega do teco Pega do teco